Salve, salve rapaziada, eu sou o KeroiSky e tô trazendo pra vocês um novo bug do Fortnite pra gente ganhar 10 mil V-Bucks Sim rapaziada, 10 mil V-Bucks O bug é o seguinte, a gente vem aqui nos V-Bucks, aqui ó, depois de carreira E a gente clica muitas vezes, mano É o mínimo que eles falam pra gente é 10 vezes, mas eu vou clicar muito mais que 10 vezes Clica e sai, sabe, só ficar entrando e saindo, entrando e saindo do negócio de V-Bucks Coloca no modo solo, mano, tava no modo esquadrão Vamos fazer de novo, ó Entra e sai muitas vezes, mano Tem que ser mais de 10 vezes, beleza rapaziada? É, eu vou tá ensinando pra vocês, depois vocês mandem pros seus amigos Porque só vale pra hoje, mano Só vale pra hoje esse vídeo Então, mano, manda pra muitos amigos e bora lá, mano Bora lá pro vídeo que a gente vai conseguir pegar 10 mil V-Bucks E vamos conseguir comprar exatamente tudo da loja que a gente quiser, velho E várias vezes Bom, basicamente você vai ter que cair aqui em litoral límpido, mano Demorou essa? O que eu fiquei sabendo é só aqui realmente que acontece o bug Só aqui realmente que dá certo Então a gente vai marcar aqui bem no prédio, mano, tá ligado? No prédio tem um lugar que a gente vai quebrar e vocês vão ver no vídeo certinho, mano Tem que imitar certinho o que eu tô fazendo pra conseguir ganhar essas 10 mil V-Bucks Demorou, rapaziada? Então presta muita atenção no vídeo Não pula o vídeo nem nada, mano Tem que ver certinho como que eu tô fazendo pra conseguir esses 10k de V-Bucks Eu pulei um pouco alto, mano, mas tá bom Tá tudo certo É só conseguir chegar lá primeiro que o adversário, mano Talvez muita gente tá sabendo desse bug já E muita gente talvez esteja querendo cair lá já também Pra conseguir ganhar esses 10 mil V-Bucks, né, mano? Porque eu nunca, eu nunca tive 10 mil V-Bucks Eu nunca tive 10 mil V-Bucks Então, vamos fazer esse bug dar certo Primeiramente a gente tem que cair bem aqui em litoral límpido E a gente tem que quebrar esse pedaço aqui E abrir o primeiro baú Abrir o primeiro baú, velho Você não pega nenhum item Você pega e dança Faz a dancinha Essa dancinha dessa temporada Se você ainda não desbloqueou, mano Precisa desbloquear Demorou, rapaziada? Aí então a gente pode sair da partida que tá E voltar pro lobby Vamos aguardar que agora já vai cair os 10 mil V-Bucks, mano Vamos aguardar, velho, agora É bem agora Vamos esperar aqui Tela de carregamento Muito importante agora 10 mil V-Bucks Vamos ver o que a gente vai comprar, mano Vou comprar a loja inteira do Fortnite Pô, desse jeito eu vou comprar tudo pra mim, mano Eu vou ter todos os itens agora E só vale por hoje, hein, rapaziada Lembrando que só vale por hoje, mano Vamos ver Agora vai voltar E não tem nada, mano Isso aqui só foi uma pegadinha Porque hoje é dia 1º de abril, rapaziada Não leva pro coração É só uma brincadeira que eu quis fazer com vocês E, mano, pra você trollar o seu amigo, mano Compartilha esse vídeo pra eles Pra conseguir trollar o seu amigo também Demorou, rapaziada? Não fique bravo comigo, é nóis Tamo junto! Tchau! Tchau!